Passar Trote Eu não sei que segmento você trabalha aí Mas de madrugada Os bandidos Dentro da penitenciária Estava ligando pra você e cruzando Alguém comigo Entendeu? Não Eu escutei tudo Obrigada por ligar no motel Mãe Flowers Ariane, boa tarde Pois não? Alô? Alô, boa tarde Boa tarde Pois não, senhora É da onde? Do Dreams Motel Se ligaram pra senhora? Será que você ia te falar com alguém? Que maldade Alô Droga viva, boa tarde Boa tarde Alô Oi Oi Alô Alô Oi Boa tarde Boa tarde Boa tarde Oi Tá me escutando? Tô ouvindo, pode falar Ah sim, pode falar Oi, tô ouvindo Não, pode falar Você ligou pra mim? Eu? Oi Não Ah, então tá, tchau Eu queria saber se as televisões daí estão no ar Televisão tá no ar? Tá Então sai de baixo que ela já tá caindo Você manda dar zoeira, hein? Boa tarde, TV Técnica Boa tarde Posso conversar com você? Posso desabafar tudinho? Então, mano É o seguinte, véi É normal você sentir tesão por uma manga? Não Claro Eu tô atrapalhando você um pouco, mano Seu chefe tá bravo? Não Fala assim pra ele Que se eu posso trabalhar aí com você pra gente trocar umas ideias Eu não sou gay, tá, mano? Eu não sou gay, mano Eu só tenho atrações por caroços de mangas, mano Não dê risada disso, velho Beleza Eu tô apaixonado por você, mano Eu não queria falar, mas eu tô apaixonado por você Eu passo todo dia aí na frente da loja e eu me encanto com você Eu namoro, cara Você namora, mano Você namora com um homem? Você namora com uma mulher? Ai, ai Mano Eu sou uma mulher também Alô? Alô? Oi Você lembra de mim? Eu tenho tempo, entendeu? Aí você é um viado Você é um viado Pau na frega Pau no cu Tá querendo o que? Uma hora dessa? Vai te lascar, velho Do inferno, canto Se eu lembro de você? É Eu vim aqui e perdi perdão Daquele trote daquela vez de junho Eu vim aqui e perdi perdão Perdão do trote da vez de junho? O que você tá falando, amigo? Mano, você não lembra de mim, velho Você me chamou de pau nas pregas, velho Foi? Ah, doido Aí eu vim aqui pedir meus perdão, velho Eu vim aqui contar uma coisa também muito séria Não, tu já tá com falta do que fazer de novo Não, dessa vez aqui eu cheguei da escola É assim que quando tu começa assim É porque tu já tá com falta do que fazer Não é, velho Eu cheguei da escola Já fiz minhas coisas Eu já arrumei tudo aqui Oxi Já arrumou tudo? Tomei tudo, velho Aprendi a lavar louça Aprendi a limpar chão Foi mesmo? Foi aí que você falou assim pra mim tomar vergonha na cara, velho Eu tomei vergonha na cara Quando eu falei pra você tomar vergonha na cara Você tomou? Eu tomei vergonha na cara Ai, que bom Que bom que você virou homem Parou de ser gay Eu lembro Não, eu não lembro teu nome, né? Porque eu não lhe conheço Porque tu não aparece aqui pra nós se conhecer Tu tem medo Tu tem medo Medo do que? Tu tem medo de ser atingido Não sei Que que tu acha Daquelas bem, bem, bem caprichadas Daquelas bem grossas Sou eu Você quer falar com quem? Sou eu Eu quem? Você não lembra de mim, não Eu to sem paciência hoje Perguntaram ao Dalai Lama O que mais se surpreende na humanidade? E ele respondeu O que que leva um ser humano A Em vez de tá dormindo Tá dando cu Tá comendo Tá ligando Pros cantos Pra pirriar Senhor Oi Quer falar com quem, capião? Sou derrotado, véi Quem te chama de capião? Deixa eu te falar um negócio, cara Vai tomar no olho do teu cu, cara Fica ligando pros osso pra zoar, rapaz Eu não tô zoando não, véi Ô, ô, ô Ô Não fala assim do meu amigo, não É, dois baitolos, rapaz Quem é que come quem aí, ô viado filho da puta? É eu Alô Capião, fala Você quer falar com quem? Quero falar com você Que troche dos troche que a gente vem te passando? Legal O que você tá fazendo? Falando com você, ué Mas o que você tava fazendo antes? Falando com você Não, antes, ele é animal Antes? É Dando o cu Hã? Quantos anos? Anos, anos, só um Vai, moço O que que é? O que? Tá com pau na boca, o viado Não é porque é que fica Hã? Hã? O que? Hã? Tá surdo, porra Então esse foi o vídeo galera Dá o like aí né meu Dá o like 600 likes nesse vídeo Continua essa merda aqui E eu quero que vocês comentem aí Trots pra eu fazer Tá ligado? Tipo, eu vou botar o comentário de vocês aparecendo lá E tipo, é vocês que vão tá passando trots Mas é eu que vou falar, entendeu? Então é isso Se você deslike Codem essa porra E... Falou! Tchau Tchau